Hoje, o índice de analfabetismo no nosso país ainda chama atenção. Muitas pessoas que são efetivamente analfabetas, que não sabem ler, não sabem escrever, tem uma informação que é assim. O analfabetismo básico, ele realmente reduziu no Brasil. Diminuiu o número de analfabetismo na base. Mas o analfabetismo pleno, ele aumentou no Brasil. O que é isso? O que significa essa história? O analfabeto é aquele que não sabe ler e escrever. Mas existem níveis de alfabetização que a pessoa lê frases curtas, lê pequenos textos, ela escreve algumas coisas, mas não se atreve a escrever um grande texto, uma dissertação, uma redação, como se diz comumente. E isso foi considerado durante algum tempo. Hoje ainda usam esse termo do analfabetismo funcional. Quer dizer, na sociedade, ele consegue pegar um ônibus, fazer compras, fazer contas, mas ele não se vê capaz de ler um livro inteiro, de escrever uma carta extensa, uma dissertação e tal. A gente vive hoje no país, em relação aos adultos, o reflexo de uma educação muito mecânica ainda, muito pouco voltada para as habilidades plenas de leitura e escrita. Paulo Freire, lá em 63, ele falava que a leitura é algo pleno, né? Que a leitura é a leitura da palavra mundo. Então existe todo o contexto do ler. Para que eu estou lendo? Por que eu estou lendo? O que eu estou lendo? E isso não era algo que nas escolas era fomentado. Hoje, mas isso tem pouco tempo para a gente poder ter um reflexo no fazer, na sociedade. É um tempo histórico muito curto. De um tempo para cá, desde as pesquisas da Emília Ferreiro, desde as mudanças que a gente tem observado na escola, nós temos buscado colocar o texto, a produção, a leitura do texto, como central nas práticas pedagógicas. Então a gente já consegue ver uma quantidade de leitores mirins maior. A gente consegue ver crianças mais envolvidas com o ato de ler e com o ato de escrever. Não é à toa que a Bienal lota todos os dias. Então existe incentivos que vêm tanto da escola, quanto da família, quanto de ações que são da própria sociedade, na direção dessa leitura plena. Mas ainda isso não é visível. Eu estou falando de um processo de 20 anos. Então isso ainda não é possível ver. Nós estamos tendo agora os jovens formados numa perspectiva como essa, que não é hegemônica. Essa perspectiva de ensino não é hegemônica. Ela tem, existe uma tentativa de formação docente nessa direção. Muita coisa já se conseguiu. Muita coisa já se conseguiu. Mas ainda não é hegemônica. Vocês acham, dentro desse contexto que você está falando, você sabia que esse ano o volume de vendas e de participação de pessoas na Bienal cresceu 42%. E tem um monte de gente se perguntando aqui, como é que pode? As pessoas vão à Bienal para comprar livros porque elas gostam de ler, ou elas vão por causa da festa, porque ali você pode ver os livros, ter contato com o autor, você ouviu um monte de coisa. Mas essas pessoas leem, de fato, por que que de repente a gente vê um crescimento tão significativo na Bienal e ao longo do ano, tantas livrarias fechando. Vocês teriam alguma resposta para isso? Ou parece ser alguma opinião? Seria só opinião. É o que todo mundo está fazendo, dando opinião a gente. Não temos nada que comprova isso. Mas, assim, essa questão, isso também é positivo. Isso também é progresso. Ainda que as livrarias não tenham o mesmo número de visitas de pessoas, o que está acontecendo na Bienal? As escolas estão levando seus alunos. Então, assim, também para conhecer, para ter contato, para formar o gosto pela leitura também. Então, esses leitores também que estão visitando a Bienal não são apenas compradores, consumidores, pessoas que estão indo lá comprar, estão indo realmente ter esse contato, ter esse sabor, esse prazer de ir lá, de conhecer, de folhear, de ter o contato com o autor. Nossa, ele existe mesmo. O que ele tem para falar sobre o que ele escreveu? Como ele escreveu? Então, o aluno também tem essa curiosidade de saber como é que ele virou autor, como é que ele virou escritor. Eu também posso? Então, isso tudo é muito gostoso, muito positivo. E a gente não encontra isso. Assim, toda hora, nas livrarias, sendo disponibilizado. A leitura também não é oferecida nas livrarias com tantos atrativos, de uma forma tão lúdica, tão prazerosa, como é você ir na Bienal. Você vai na Bienal, você se encanta com as exposições. Então, assim, também isso faz com que as pessoas estejam lá. Encontrar pessoas, falar com pessoas, é letrar-se também. Eu acho formidável também as filas quilométricas para aquela criançada pegar autógrafo. Porque, na verdade, eles estão indo atrás de alguém que está fazendo sucesso porque produziu algo, porque foi um pensador, porque foi um formador de opinião. Então, assim, os adolescentes ficam, ficam doidos para ele colocar um autógrafo. Mas, assim, a base disso eu acho que é bem positiva, como a professora colocou. Num tempo de tanta tecnologia, vocês acham que essa tecnologia, ela pode prejudicar o desenvolvimento da leitura das crianças? Diz-se, nunca se leu tanto, mas também disse, nunca se leu tanto sem nenhuma profundidade. A leitura é uma leitura mais superficial. Essa pergunta e outra. As crianças hoje, elas já nascem mexendo com computador, com tablet, com smartphone, essa coisa toda. Elas aprendem o ABCD de uma forma, talvez, automática, antes de chegarem em qualquer escola. Isso ajuda ou atrapalha? Como é que funciona essa história toda? Eu acho que sempre a relação, né, entre o que a escola faz e como isso se dá na vida e na escola. Eu sou favorável à tecnologia. Eu acho que ela promove o encontro da criança com a cultura escrita. Mas com o tipo de cultura escrita, com uma forma de escrita. A questão é sempre o 8800, né? O mundo é complexo e rico. Então, é tão importante que a criança tenha o acesso ao computador e possa ir digitando lá as letras, achando. Descobrir, eu acho lindo. Quando a criança descobre, quando ela acha. Na minha sala de aula tem um computador. É uma escola pública, mas tem um computador na minha sala de aula. E lá, a criança... Eu estava com uma turma de alfabetização, há dois anos atrás. E eu falava, e nós temos que buscar essa palavra, a gente está fazendo uma pesquisa. E a criança ia lá e digitava e já sabia como buscar. Eu acho isso muito bom. Isso é autonomia, isso é busca, isso é pesquisa. Isso é extremamente importante. Agora, não é só isso. Se, por outro lado, a escola também não fomentar as rodas de leitura, as rodas de conversa, as rodas de exploração científica das coisas do mundo. Se a criança não se coloca como autor, se a criança não se coloca como criador, se ela ficar submetida à tecnologia, ela também perde. Eu estava querendo achar aqui, mas eu acabei não trazendo. Uma pena. Era uma frase do Bill Gates. Assim, antes de ter um computador, meus filhos terão livros. É isso aí, é isso aí. Bill Gates, tá, gente? É uma frase famosa. O cara aí, né? Que é ninguém melhor do que ele desenvolver computadores pessoais, essa coisa toda. Mas ele diz, meus filhos, antes de terem computadores, eles terão livros. O que será? Que tal fazer que nem ele, né? Esse contato com o livro, esse contato para descobrir a palavra, descobrir esse mundo onde você, mundo da fantasia, te leva para tantos lugares. O livro te permite essa questão do imaginário. A leitura do livro te permite muito isso, né? Também. Porque é o que a Cláudia estava falando. Uma questão de equilíbrio. Nem oito, nem oitocentos. Uma questão justamente do equilíbrio. De você trazer para a sua sala de aula também, uma aula diversificada. De você não ficar só... A gente antigamente falava, quadre cuspe giz, né? É, agora a gente não usa mais giz, a gente usa a caneta. Mas, se você bobear, a sua prática acaba sendo a mesma, a de cuspe giz. Então, você precisa diversificar a sua aula. Por que não? Usando a tecnologia que já faz parte do universo dele. Não é se modernizar só saindo do giz para o pilô, né? Isso. Realmente. Eliane, eu tenho uma curiosidade com você. O seguinte, como é que a psicopedagogia, ela pode, de fato, ajudar nesse desenvolvimento da criança, no processo de aprendizagem dela? Sim, sim. Vou te responder. Complementando a questão da tecnologia, eu, em consultório, recebo muitos pais falando Puxa, como é que na hora de fazer uma redação ou completar o livro ele não quer, mas na hora de ficar com o tablet ele consegue, aí ele se mostra, vou usar um termo que eles falam, totalmente safo. Na verdade, primeiro é o que foi falado, né? Eles já nasceram nessa geração. E a questão do audiovisual, da tecnologia, exerce mesmo um estímulo diferenciado, até na área cerebral mesmo. Então, assim, a linguagem é no local e o audiovisual é em outra área cerebral. Então, é um estímulo rápido, imediato. Então, ele está procurando alguma coisa, ele tem um retorno imediato que ele ganhou ou perdeu. A leitura e a escrita vai demandar um tempo maior de prontidão, de concentração e daí o recurso que a gente fala que são as pessoas, o humano, para poder inserir como também algo prazeroso. Então, assim, é a dosagem mesmo, que é o que a gente está chegando à conclusão. Mas agora falando da questão da psicopedagogia, né? A psicopedagogia, ela pode atuar em várias vertentes, né? Institucional, quanto clínica. Instituições, eu digo, até mesmo tudo que é ligado a você buscar uma forma de aprender ou renovar de uma forma já esquecida. Então, existem psicopedagogos em asilos, em hospitais, em escolas e em consultório clínico, né? Ela entra, a psicopedagogia entra, vamos dizer, na parte institucional, vamos focar em escola, que é o que a gente está colocando mais aqui, numa ajuda tanto àquela criança quanto àquele professor também, que muitas vezes tem dificuldade de lidar com o diferente na sala de aula. Seja o diferente, aquela criança, vamos usar esse termo, mais adiantada e que você precisa sempre estar desafiando, colocando pequenos desafios para que ela não se sinta desestimulada, seja a criança que está apresentando alguma defasagem. Então, esse professor, ele precisa de um suporte também, para que ele possa perceber qual a modalidade de ensino que ele está tendo ali, né? Que mecanismos, o que ele pode ajustar para poder estar conseguindo chegar nessas diferenças, né? A questão das crianças, a psicopedagogia entra com as dificuldades, vamos dizer assim, as dificuldades cognitivas, relacionais também. A gente separa aí, né? Nós temos diversos transtornos que são estudados, transtornos léxicos ou perceptivos. E, porém, tirando todas essas patologias, digamos assim, as crianças muitas vezes quando chegam a um consultório ou são encaminhadas para uma orientação de uma psicopedagoga em instituições, elas estão com a autoestima baixa, né? Elas estão... tem uma frase que fala bem, bem disso também de Emília Ferreiro, que é o maior dano que se pode causar a uma criança é incapacitar a sua capacidade de pensar. Então, as crianças muitas vezes chegam inseguras ou porque aconteceu alguma coisa antes da alfabetização ou no período da alfabetização em que ela não está conseguindo mostrar ou satisfazer a escrita convencional, a sociedade. Porque você estar alfabetizado é você mostrar que você está ali, né? Está inserido. E você tem que mostrar que você consegue se expressar através da escrita. E quando eles começam a perceber que os amiguinhos conseguem e ele não, é delicado. E aí a psicopedagogia entra tanto com os mecanismos da modalidade de aprendizagem quanto com a parte mais afetiva também. Aham, perfeito, perfeito. Fundamental, né? Porque muitas vezes essa incapacidade da criança de se expor a baixa autoestima pode ser um impeditivo fantástico, né? No processo de aprendizagem como um todo. Ela pode mesmo deixar de aprender porque... Se recusar. É, ela se recusa, se recusa. Muitas vezes determinados métodos é que fazem com que a criança se sinta incapacita a capacidade da criança. Entendeu? Quando ele é esse tipo de método que nós questionamos, já na educação infantil, o método de repetição, de repetição, de mecânico, sem a questão de você criticar o que você está fazendo, observar, fazer inferências, sem sentido, sem significado. Desinteressantes, né? Pois é. E aí você muitas vezes não leva aquele monte de coisas para casa e aí os seus pais vão na escola cobrar o que é que a professora está ensinando. Não teve aula, não ensinou nada. Mas teve todo um significado no planejamento. Queridas, eu já vou aí para o nosso último intervalo, né? E eu queria nesse bloco final ouvir a opinião de vocês sobre como a gente pode sair dessa roda viva de que cada vez mais o magistério, ele é desvalorizado no nosso país, né? Desvalorizado por remuneração, desvalorizado por falta de capacitação, talvez aí, dos professores. As pessoas têm menos interesse em estar sendo professores por conta desse reconhecimento e a necessidade da gente ter excelentes professores que tenham toda essa predisposição, especialmente na infância, né? de estar com a criança, atento às suas necessidades, sejam as necessidades de superdotação ou de menos dotação, atentos a essa necessidade de perceber essa criança e corresponder aos fatores totais. É claro que tem mil coisas para a gente falar, mas a minha intenção é essa mesma, a gente dá uma passada aí pelo que é essa alfabetização, como estamos. E ainda, além do professor, se for possível e se a gente tiver tempo, ouvir de vocês, as nossas crianças estão sendo alfabetizadas? Sim ou não? Até lá. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.